O Instagram finalmente atendeu a tantos pedidos e lançou uma atualização que todo mundo queria há bastante tempo. Agora é possível que você agende posts para o seu perfil direto do app do próprio Instagram. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como que funciona. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo de hoje sobre a nova atualização do Instagram que permite que você agende posts direto através do app. Vamos lá conferir? Aqui no perfil Creators, oficial do próprio Instagram, ele fala que chegaram novidades para Reels e aí cita a possibilidade de você agendar posts. Além de agendar Reels, você também pode agendar fotos e carrosséis para até 75 dias posteriores. Vou dar um zoom aqui para que a gente consiga ver melhor. Basicamente você tem um calendário aí onde você seleciona dia e hora para esse post ir ao ar. Ele explica que para você conseguir agendar Reels, você tem que ir na parte de configurações avançadas no momento em que você estiver editando esse Reels antes de postar. Dentro de configurações avançadas, vai ter a parte de agendar esse post e aí você pode selecionar a data para até 75 dias posteriores. Então lá vamos nós fazer um teste, vamos verificar se essa atualização já foi liberada. Ele falou que quando você estiver fazendo um post, basta rolar lá na parte inferior, vai ter configurações avançadas. Especificamente aqui no meu perfil não tem nada a respeito de agendamento, ainda não chegou nada aqui para o meu perfil. Mas agora você já sabe que é dentro dessa seção que a parte de agendamento vai ficar. Eu conferi aqui também, não chegou essa função para nenhum dos meus outros perfis, mas como o Instagram já fez questão de anunciar direto no perfil oficial do Creators, isso significa que vai ser liberado para todo mundo nos próximos dias. Então a partir de agora, todas as vezes que você for fazer um post, clica lá nas configurações avançadas e verifica se a nova opção de agendar esse post já ficou disponível para o seu perfil. Essa é uma função que todo mundo queria há bastante tempo, vai ser bastante útil para quem precisa gerenciar 2, 3 perfis no mesmo celular, no mesmo app do Instagram. Também consigo ver social medias tirando proveito disso, de poder agendar posts direto pelo app do Instagram, sem precisar recorrer a nenhuma ferramenta terceirizada, que pode gerar aí problemas com o algoritmo do Instagram, por você estar logando o Instagram em outro app. Eu tenho certeza que todo mundo vai tirar um pouco de proveito disso e o Instagram já deveria ter essa opção há bastante tempo, finalmente chegou. Me conta aqui embaixo se a atualização já chegou no seu celular, verifica se já chegou e me conta aqui. Eu vou continuar checando aqui todos os dias até o momento em que ela for liberada. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, tem vídeo toda semana como esse aqui, te contando as principais novidades e atualizações do Instagram aqui no canal. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho